Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky, vídeo número 11. Eu sou o Marcio Becker e hoje... Hoje a gente não vai fazer uma degustação ao pé da letra. Hoje a gente vai fazer uma degustação de whisky, sim, mas uma degustação de whisky com chocolate. A dita harmonização de whisky com chocolate. Pessoal, fica muito bom! E é uma tática bastante utilizada por lojas, empresas, representações que querem vender os seus whisky. Eles chamam a clientela para um evento de degustação, apresentam aos clientes uma carta de whisky, uma variedade de chocolates e estimulam os clientes a provar chocolate A com whisky B, chocolate B com whisky A e assim vai. É bem interessante, não é à toa, o sabor fica muito bom! E por incrível que pareça, eles conseguiram determinar alguns passos para fazer essa harmonização. E esses passos eu vou passar para vocês. O que precisa? Um bom whisky. Tanto faz o whisky, gente, se é blended, se é single malt, se é jovem, se é envelhecido, se é leve, se é pesado. Utilizem o que vocês tiverem à mão, o que vocês mais gostarem. Chocolate? Também tanto faz. Há o leite, meio amargo, amargo, nacional, importado, 80% cacau? Tanto faz. Dizem que é mais interessante utilizar chocolate com a porcentagem maior de cacau. Acho que para fins de combinação, tanto faz. Mas, se me permitem a minha opinião, tentem utilizar o chocolate com um sabor de chocolate. Sem tanto ante. Ou seja, espessante, mulsificante, coerente, flavorizante, aromatizante. Pessoal, eu nunca entendi. Para que aromatizante em chocolate? Tem um aroma tão bom, natural, coisa boa, não precisa. Enfim, utilizem o chocolate que vocês tiverem à mão, que vocês têm preferência. Tanto faz. A combinação fica excelente da mesma forma. E quais são os passos? Chega de Lero Lero. Quais são os passos? São bem simples. Em primeiro lugar, a gente vai conhecer o produto que a gente está degustando. Em primeiro lugar, o uísque. A gente vai degustar ele da forma normal. Sente o aroma, sentir sabor, saúde. O intuito é untar, digamos assim, a boca com uísque. E esperar pelo retrogosto, pela finalização. Aquele momento em que o uísque começa a mandar sabor de volta à boca, depois que a gente engoliu. Só leva alguns segundos. Nesse momento, gente, nesse momento que o uísque está trazendo mais sabores à boca, a gente pega um pedaço de chocolate pequeno e derrete sobre a língua. Bem derretido, mais chocolate, mais uísque. Muito bom, pessoal. Chocolate derretido recebendo mais uísque. O que é que acontece? Sabores do uísque misturam-se a sabores do chocolate. Corpo do uísque, oleosidade do uísque mistura-se à textura do chocolate. O chocolate vai suprimir algumas características do uísque, mas vai ressaltar muitas outras características do uísque, além de adicionar seus próprios sabores à mistura. Fica muito interessante. Não é à toa que é uma tática utilizada pelas equipes de vendas. Dá vontade de continuar consumindo, tem que se controlar, porque é muito bom. Bem, basicamente é isso. Qualquer um pode fazer, não há nada de mais. Corram o risco, misturem seus uísques, misturem seus chocolates. Vale a pena. Enquanto vocês tentam encontrar seus uísques e seus chocolates, saúde, porque eu vou continuar por aqui.